oi gente voltei dessa vez vou fazer uma receita deliciosa para substituir o jantar aqui eu tenho uma latinha de milho verde vou pegar 4 ovos vou colocar aqui uma pitadinha de sal o sal vocês coloca a gosto vou colocar 50 gramas de queijo parmesão ralado e duas xícaras de tapioca hidratada se quiser pode usar polvilho também e agora eu vou misturar bem aqui prontinho olha só a gente fica assim tá agora eu vou pegar essa mistura aqui e vou colocar dentro do milho vou fazer isso prontinho coloquei toda mistura agora aqui eu vou usar dois tomates sem sementes vou colocar também como recheio duas sardinhas tá gente vocês pode colocar o recheio da preferência mistura de vocês e vou misturar bem prontinho misturei bem agora eu vou pegar aqui uma forma eu untei essa forma e polvilhei tá gente vocês pode fazer em qualquer forma que vocês quiserem vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus mas antes eu vou colocar aqui opcional tá um pouco de mussarela ralada por cima para gratinar mas é opcional se não quiser colocar pode deixar sem já ficou prontinha ficou apenas 37 minutos no forno tá gente vou pegar aqui um pedaço olha só gente que delícia vou colocar aqui nesse prato olha só gente que delícia ó olha só gente fica deliciosa tudo de bom pode fazer que vocês vão amar fica muito saborosa se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo